Olá, mafiosos trapalhões! Olá, mafiosas trapalhoas! Eu sou Otávio Gaste, eu sou o Super 8 e hoje... Tá na hora de mais uma análise especial de um jovem clássico. Segundo o filme do cineasta Quentin Tarantino, indicado a sete categorias no prêmio do Desinibido Reluzente, sendo Melhor Filme, Ator, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Montagem, Diretor e Roteiro Original, tendo vencido nessa última categoria. Além de vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 94 e várias outras categorias em vários outros festivais. É também o segundo filme do Taranta a entrar nesse quadro, certamente não vai ser o último e, não sei se interessa, mas é o meu Tarantino favorito. Além de estar entre os meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Ou seja, pode esperar que lá vem muita rasgação de seda. Estão prontos? Então, simbora! Se flatular num estofado é um punk fiction, tempo de violência também é conhecido como sempre, o diretor que só trabalha com febre é o Quentin Tarantino. Tudo isso e muito mais, agora! Dois mafiosos vão acertar as contas com alguns desafetos e as coisas não saem como esperado. Um tenso jantar a dois não sai como esperado. E um boxeador faz o exato oposto da ingrata tarefa que lhe foi imposta, como não era esperado. Situações que levam essas pessoas a caminhos tortuosos e perigosos. Esse vídeo tem duas partes. Na primeira, análise. Na segunda, curiosidades. E como se trata de um filme de 25 anos e eu pretendo fazer uma análise mais profunda, se prepara para os spoilers. Muitos spoilers. Eu já tinha assistido a Pulp Fiction Tempo de Violência pelo menos umas três vezes antes e agora, para fazer essa análise, eu assisti pela quarta. E uma coisa parece ser inevitável a cada reassistida. Eu gosto cada vez mais e percebo melhor como cada coisinha parece milimetricamente encaixada para gerar uma experiência iconicamente ímpar. Mesmo assim, a unanimidade é uma utopia e há quem não se entusiasme tanto. Faz parte. O desagrado também é uma experiência legítima. Porém, quando dizem que é um filme superestimado, lento, longo, excessivamente conversado, sem pena em cabeça, que não tem conteúdo, que não chega a lugar algum e que tem cenas mal conduzidas, aí eu não teria como discordar mais. Para mim, quem diz isso deve ter assistido ao filme vendado mentalmente. Então vamos lá dedicar alguns minutinhos para mostrar por que que Pulp Fiction é, sim, um dos melhores filmes de todos os tempos. Como o filme é feito para ser apreciado numa tacada só, precisa passar sua mensagem de forma mais condensada numa duração de mais ou menos duas horas. E mesmo que alguns extrapolem esse tempo, o fato é que não há a mesma liberdade de tamanho que um escritor literário tem, por exemplo. Por isso, o roteirista de cinema trabalha através de recortes. Precisa escolher muito bem os momentos que vai retratar para contar a sua história. E esses recortes precisam instruir o espectador sobre onde, quando, quem, como, porquê e o que está acontecendo. Ou seja, o próprio roteiro é um manual de instruções de si mesmo e das informações que vão ser úteis ao longo da trama. Por isso, é elogiável quando um filme tem foco, é objetivo, consegue passar sua mensagem com clareza. Digressões costumam ser mal vistas porque gastam o precioso tempo com dados que não agregam e que podem deixar a trama confusa e sem foco. Mas existem cineastas, como Quentin Tarantino, que entendem tanto de cinema e narrativa que seguir as regrinhas seria enfadonho demais. Então, ele usa os seus conhecimentos cinematográficos para apresentar exceções às tais regras. E já aviso, quem tentar fazer isso sem o devido conhecimento, o resultado vai ser vergonhoso. Mas, no caso de Tarantino, pelo menos em Pulp Fiction, é genial som. Os recortes que ele faz no roteiro de Pulp Fiction para contar a história parecem grosseiros, os descuidados e sem empolimento parecem incluir mais do que a história precisava. O que tende a criar um resultado que até agrada a crítica, como os filmes dos irmãos Safdie fazem, mas certamente teriam uma dificuldade maior para gerar uma experiência satisfatória para o grande público. Mas o que torna Pulp Fiction ímpar é que esse descuido no recorte é só fachada. O que pode até enganar os olhares mais distraídos. Mas a verdade é que nos interiores do maquinário, do roteiro e da direção também, tem uma seleção de situações e construção de trama de um intrincamento meticulosíssimo. Os recortes e os diálogos que parecem ser gordurosos e uma verborragia gratuita desenfreada sem importância são perfeitos para estruturar todos os grandes acontecimentos e para estabelecer as conexões do filme. E não tem nada sobrando. Pois sabe as tais digressões que geralmente são um pecado tão grande? Aqui elas são misturadas conscientemente ao tema principal do momento através de conversas triviais que servem para aumentar o nosso conhecimento sobre os personagens, sobre a realidade deles, sobre a personalidade deles. E essas pseudo digressões também entram em conversas falsamente triviais, mas que estão diretamente relacionadas ao enredo e servem para dar pistas sobre os arcos de outros personagens ou do futuro da trama. Mas enquanto a gente assiste, a gente não sabe o que é o que, tudo se mistura e o futuro dos personagens se torna indecifrável. Some-se então a isso, acontecimentos pra lá desdrúxulos, mas sem tirar o pé do chão, Pulp Fiction nos proporciona um passeio surpreendente, imprevisível e fascinante. Isto é, se você estiver atento, porque o filme vai precisar que você ligue os pontos que nem sempre evidenciam as conexões. Se assistir desatento, esperando que o filme faça isso por você, aí sim vai parecer um filme sem perna em cabeça, sem conteúdo e superestimado mesmo. Mas aí a culpa não vai ser do filme, vai ser do espectador desatento. Vamos a exemplos? Pois bem, sabe quando Vincent Vega vai jantar com a Mia Wallace? Assistindo a um filme com preguiça, sem atenção ou sem envolvimento, parece só uma sequência à toa, uma dancinha sem sentido e uso de dorgas gratuito. Mas com uma atenção, você vai poder sentir o perigo correndo na tensão sexual entre Mia e Vega durante o jantar, pois vai lembrar do início do filme, em que no meio de uma conversa despretensiosa sobre hambúrguer e massagem no pé, Vincent Vega e Jules revelam um pouco da fama de implacável do marido da Mia e chefe deles. A conversa sobre o significado de uma massagem no pé parece à toa, mas ela planta dúvidas sobre o que seria permitido ou não nesse futuro jantar. E quando o jantar chega, o espectador atento consegue sentir o problema se aproximando a cada novo passo desse segmento. Quando a Mia encara Vega sem piscar, insiste que ele beba milkshake com o mesmo canudo dela, impõe que eles dancem, a gente fica... Vai dar ruim, opa, eita, vai andar um passo em passo... E no fim, enquanto o roteiro nos distrai com o Vega demonstrando que está atraído por ela, fazendo a gente acreditar que ele pode vir a fazer alguma merda, eis que quem faz mesmo uma merda colossal fora do nosso radar é a Mia, levando a situação da pretensão ao... instantaneamente. Porque se já era ruim a possibilidade de ele arrastar demais a asinha pra ela, imagine se ele matasse ela sem querer. Marcelo Zola seria fazer churrasquinho dele. O filme não é lento nem longo. Próximo. Zoeira, é claro que eu vou explicar faladeiro, que só eu... Oxi. Bom, Lento é um filme contemplativo em que pouca coisa acontece, ou cheio de longas... pausas... dramáticas... e... ou diálogos arrastados. E isso definitivamente não é o caso de Pulp Fiction, que é justamente o contrário. Um filme até bem preenchido com ações, reações e diálogos. Tem sempre algo acontecendo requerendo a nossa atenção. Se houver uma sensação de lentidão por parte do público, ela deve vir do tédio, porque quando você tá entediado, parece que o tempo passa mais lento. E o tédio, presumo eu, só vai vir se o espectador não se dispor a ler a linguagem do filme. Ou se esperar excessivamente uma progressão habitual dos fatos, em que tudo que é contado ou mostrado tem o propósito de ser usado explícito, direto e linearmente. O que não é o caso de Pulp Fiction. Sim, cada trechinho do filme tem uma razão pra estar lá. Acontece que Tarantino raramente vai direto ao ponto ou entrega os propósitos de seus recortes de mão beijada. Na verdade é o oposto, ele investe numa linguagem indireta. Em vez de tomar o caminho padrão de levar a história pra frente, que é válido, investindo em linhas e trajetórias, os arcos dos personagens de Pulp Fiction crescem pros lados. O cineasta cria conjuntos e vai alimentando esses conjuntos com informações que aparentemente não servem pra nada, quando na verdade servem muito e tão incrementando o arco de cada personagem. E à medida que os conjuntos crescem, encontram outros conjuntos e daí nascem as interseções. Que por o filme ter adotado um desenrolar de fatos casual e fracionado, chegam sem se anunciar. E assim, eis que no meio do desenvolvimento do arco do Butch, ele esbarra despretensiosamente no arco do Vega, eliminando esse surpreendentemente de forma anticlimática até. E por que não dizer também irônica, o que é uma característica do Tarantino? Porque ele morre de forma broxante depois de escapar do perigo silencioso do jantar com a Mia e depois da overdose dela. E se a gente busca nos filmes ser surpreendido, percebem o valor dessa subversão? No encontro, o Tarantino deu toda uma valorizada. Quando o personagem vai morrer, a cena é abreviada e vista sob o ponto de vista de outro personagem. Dito isso, pra uma narrativa que aposta nesse tipo de construção de conjuntos inchando, o tanto de material que o Tarantino consegue incluir em 2 horas e 34 é impressionível. Longo coiséssema nenhuma. Também não vou dizer que é curto. O fiction tem a duração que precisava ter. Otávio! Fala! Mas e a ordem invertida? O que é que tem? É só exibicionismo ou tem alguma função? A ordem invertida? Você já entendeu o que eu faço fazendo de trouxa? Tá bom, então. Vamos falar da ordem não cronológica. Obrigado. Trama é a história. É grosseiramente o conteúdo dramático do filme. Não dramático de triste, ah, eu vou chorar, dramático de dramatização. Narrativa é a forma como a história é contada. Elementos, ritmos, forma, linearidade. Como vocês bem sabem, o roteiro geralmente tem três atos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. De acordo com a minha hipertripation, parece que Pulp Fiction não segue esse padrão. Mas é só mais uma artimanha do Tarantino pra burlar as regrinhas do cinema. O filme em si não tem um arco apenas, ele tem vários arcos. E cada arco tem a sua devida introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro, na devida proporção do tamanho de cada arco. Pode ver, cada arco tem o seu ponto de partida, sofre um impacto, recebe um aprendizado e passa por uma mudança. Até mesmo os menores, como o do traficante e o do casal de assaltantes na lanchonete. O que confunde a gente é que esses arcos são fracionados e embaralhados. Então, alguns podem pensar que esse embaralhamento aconteceu por exibicionismo do Tarantino ou pra deixar as coisas mais maneirinhas, mais cool. E aí eu te digo, se fosse gratuito desse jeito, seria fácil de replicar. Mas a verdade é que muitos tentam, poucos conseguem. Porque Tarantino quebra as regras, mas não faz de qualquer jeito. Pois eis que, narrativamente falando, ou seja, na forma de contar uma história e provocar os sentimentos no público, houve aqui uma preservação da estrutura de três atos como de hábito. Ok, não como de hábito, mas os três atos estão lá. Na introdução, a gente é apresentado ao casal da lanchonete, depois conhecemos Vincent Vega e Jules indo fazer um serviço. Nesse momento, a gente ainda não sabe e a presença do Vega engana, mas esse trecho faz parte do arco do Jules, que é iniciado aqui. Mas não apenas o dele, o do Vega é iniciado quando ele confessa seu receio sobre o encontro com Ian Wallace por causa da fama de mal do Marcellus Wallace. Logo em seguida, com o Marcellus já apresentado antes mesmo de aparecer, ele finalmente surge para introduzir o arco dele e o do Butch. Pronto, todas as microproblemáticas foram dramaticamente instauradas enquanto o filme também instaurou narrativamente a sua temática. Um primeiro ato de aproximadamente meia hora. Agora, o PubFiction se dedica a desenvolver a sua temática. E ainda que dramaticamente a gente acompanhe o arco do Vega depois o do Butch, novamente, narrativamente, eles juntos constituem o ato de desenvolvimento do filme. Percebem a diferença? Geralmente, o arco dramático do filme coincide com o arco dramático dos personagens principais, porque é tudo uma coisa só. Aqui não, aqui é separado. E então, sobra ao arco do Jules representar o terceiro e último ato do filme. E o filme em si, como um todo, não quer contar a história desse ou daquele personagem. Mas, uma história fracionada sobre a vida no crime, a introdução, suas consequências, que é o desenvolvimento, e a libertação ou redenção, que é a conclusão. Então, coloque esse filme em ordem cronológica e você vai perder isso. Ou seja, PubFiction foi construído fora de ordem porque pra comunicar o que o seu autor queria, ele precisava estar fora de ordem. Quentin Tarantino ouviu as exigências do seu próprio projeto e inverteu a ordem não por mero capricho ou pra parecer, mas pra que pudesse comunicar o que ele queria com a temática e pra provocar o devido impacto. Como se não fosse o bastante, PubFiction ainda é recheado por uma trilha sonora preenchida por músicas empolgantes de décadas passadas, revelando o bom gosto musical do cineasta, que tem o hábito e o talento de tomar as músicas para os seus filmes, dando um novo significado a elas e incluindo em cenas icônicas que ficam marcadas na história do cinema. E ele não faz isso só com músicas, mas com referências cinematográficas também. Ele pesca elementos antigos que às vezes nem são de uma obra tão boa assim, dá uma nova roupagem e torna cool o que antes talvez não fosse tão cool ou moderno o que é antigo. Pois é, antes dos memes surgirem nas internet, Tarantino já construía memes em seus filmes. E para compeletar, PubFiction também conta com atuações soberbas de um elenco soberbo. Samuel L. Jackson estabelecendo com toda a força o seu tipão de badmadafucka que seria tão revisitado durante a carreira, mas de uma forma maximadamente ponderada e cautelosa aqui. John Travolta tem a carreira ressuscitada nos anos 90 depois de ter entrado no ostracismo com um bandidão rebelde, mas que revela sua inteligência ao fazer suas ponderações. Uma Thurman dá vida a uma espécie de fanfatale zoeirinha. Ving Rhames expondo autoridade através da tranquilidade e sendo levado a extremos constrangedores que seu personagem jamais poderia imaginar. E Bruce Willis ótimo como o Bruce Willis. PubFiction é um filmão perfeito em todos os níveis e irretocável. Às vezes parece um filme anárquico que tá quebrando as regras, mas na verdade tá só brincando e sapateando nessas regrinhas ao dar passeios em volta delas. Um filme que parece sem conteúdo, mas que na verdade não tem um segundo sequer que seja à toa. E agora calma que acabou não. Segura que lá vem algumas curiosidades sobre esse clássico. Muitas gentes não sabem, mas o roteiro de PubFiction não foi escrito só por Quentin Tarantino não, mas também por Roger Avery, um amigo dos tempos em que Taranta trabalhava numa videolocadora. Nos créditos Tarantino tá como roteirista, mas Avery divide com ele os créditos de argumentista, ou seja, criador da base da história. Mas parece que a sua participação pode ter sido maior, pois o segmento do Butch e Fabienne parece ter sido derivado de um roteiro de um curta de Avery chamado Pandemonium Reigns. Só que o crédito de roteirista foi negado pelo estúdio que queria vender o filme como escrito e dirigido por Quentin Tarantino, o que parece ter deixado o homem bem descontente e não trabalhando junto com o Tarantino desde então. Ficou confuso quanto à ordem dos acontecimentos do filme? Não te preocupes? Vamos lá dar uma resumida básica em ordem cronológica. Butch, criança, recebe do Capitão Coons o relógio do seu pai que passou de fiofó em fiofó. No presente, Jules e Vincent vão até o cafofo dos bandidos recuperar a maleta do Marcellus. Na saída, atiram no carinha, passam por um perrengue e depois da limpeza vão até uma lanchonete onde passam pelo assalto do casal pé de chinelo. Eles levam a maleta até o Marcellus que estava acertando com Butch para ele perder a luta. Depois disso, Jules se aposenta e Vincent segue trabalhando para o Marcellus. Compra sua dorguinha e vai fazer companhia a Mia a pedido do marido dela e seu chefe. Restaurante, dança, overdose e ressuscitação. Depois, Butch, que devia perder a luta, vence e foge. Quando achou que estava tudo certo para sumir do mapa, percebeu que a sua marida esqueceu o relógio do seu pai em casa. Vai buscar, esbarra com Vincent e mata ele. Saindo de lá, Butch encontra Marcellus. Briga e eles entram naquela lojinha onde o maluco prende eles e chama o polícia Zed Tarado que abusa do Marcellus. Butch escapa, salva Marcellus, acerta as contas com ele e se manda da cidade para sempre. Fim. Aí a palavra é dita 265 vezes durante o filme. Só uma curiosidade gratuita mesmo. Algumas conexões externas. No final de Pulp Fiction, Jules diz que vai se aposentar e se tornar um vagabundo. Muita gente acredita que ele seria o mesmo personagem que aparece em Kill Bill Vol. 2 Tocador de Piano sob a alcunha de Rufus. Já Vincent Vega tudo indica que seja irmão do Mr. Blond ou Vic Vega de Cães de Aluguel interpretado por Michael Madsen. Segundo as minhas pesquisas, Tarantino até tinha uma ideia de fazer um spin-off frequência sobre a dupla chamado Double V Vega. Mas ele descartou a ideia porque os atores ficaram velhos demais para interpretar jovens. A menos que agora com as novas tecnologias, nunca se sabe. E uma outra conexão bacana, que nem é conexão, mas uma dica do futuro, é que Mia Wallace comenta sobre o piloto de série que participou e descreve como sendo de um grupo de mercenárias que mexiam com facas, kung fu e o escandal. O que é uma ideia que lembra muito o esquadrão mercenário visto em Kill Bill. E agora com as conexões internas. Vincent Vega menciona que alguém arranhou seu carro. É possível que tenha sido Butch depois de ter sido ofendido pelo Vincent Nubado Marcelos. Jules menciona que Marcelos Wallace não gosta de ser f*** por ninguém além da senhora Wallace. O que é um infeliz prenúncio da cena com o Zeb. E a conexão mais legal de todas. Vincent tem um peculiar karma com banheiros. Sempre que o sujeito vai fazer uma visita ao troninho, algo ruim acontece. A overdose da Mia, o assalto na lanchonete e a chegada do Butch seguido de seu pfff. E não foi por falta de aviso, pois quando aquele maluco atira sem acertar nenhum tiro, ele sai atirando de um banheiro. Jules acredita ter sido um milagre e cai fora da vida do crime por causa disso. Vincent não e se dá mal. A galera adora especular sobre o conteúdo brilhoso da maleta do Marcelos Wallace. Seria o terno dourado do Elvis em Amor a Queima Roupa escrito por Tarantino? Seriam os diamantes roubados em canjos de aluguel o primeiro filme do Tarantino? Bom, essa era a ideia original, sim. Mas Tarantino e Roger Avery não acharam a ideia empolgante. Então, segundo o diretor, é simplesmente um MacGuffin. Ou seja, um objeto qualquer com a função narrativa de ser perseguido pelos personagens. E não mostrar é pra permitir que o espectador use a sua imaginação. E de todas as especulações, a mais pirada é a seguinte. O conteúdo da maleta seria a alma de Marcelos Wallace. Como dizem que o diabo tira a alma de uma pessoa removendo pela parte de trás da cabeça, isso explica o curativo cobrindo esse exato local e também porque a combinação da maleta é meia, meia, meia. É uma interpretação válida. Apesar do curativo ter sido iconizado na nuca de Marcelos porque o ator se cortou rapando a careca. Vocês sabiam que a passagem bíblica citada por Jules foi parcialmente inventada? Ezequiel 25, 17 diz apenas Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar, saberão que eu sou o senhor. O resto todo veio de um rascunho escrito por Tarantino pra Um Drink no Inferno que acabou não sendo levado pra versão final. A inspiração veio de um filme chamado Bodigaado Okiba. Tarantino usou quase palavra por palavra da cena de abertura. E uma curiosidade é que mais tarde em Capitão América O Soldado Invernal quando Nick Fury interpretado por Samuel Arnold Jackson tá do lado de uma lápide que supostamente seria sua, tem lá escrito O Caminho do Homem Justo Ezequiel 25, 17 Supostamente tem um erro muito trash aqui em Pub Fiction. No comecinho a assaltante Yolanda grita Porém, na cena final quando esse trecho é repetido a frase muda pra Se o momento é o mesmo as frases não deveriam ser diferentes. Tem cara de erro mesmo mas Tarantino defendeu essa diferença alegando pontos de vista diferentes. Na primeira vez a cena é vista sob a perspectiva de Yolanda então é o que foi realmente dito. Já no final a frase é escutada sob a perspectiva de todos na lanchonete mais especificamente o Jules então seria como ele se lembra do que foi dito. Aham. E nesse esquete que eu dirigi eu notei que o Portugal tava sem um copo na mão que depois aparece. Eu quis realmente mostrar que o personagem dele detém a magia. O filme custou apenas 8 milhões de dolores. Era pra ter sido até menos mas deu uma crescidinha depois que Bruce Willis ingressou na parada. Os maiores gastos foram obviamente como elenco 5 milhões e 150 mil só pra construção do restaurante Jack Rabbit Slim. Como ainda era o segundo filme do Tarantino apesar dele saber o que tava fazendo tava bem inseguro sobre a repercussão desse que ele julgava ser um filme estranho. Pra surpresa dele o filme foi adorado pela crítica abocanhou prestigiados prêmios e o público amou chegando a marca de 222 milhões de dolores nas bilhetérias mundiais. A terceira maior de filmes com classificação R daquele ano e pra um drama violento isso foi uma conquista incrível. E essa é a minha reação enquanto eu assisti a Pulp Fiction. E agora o que será que vem por aí nesse quadro, hein? Tô ansioso pra fazer mas ele costuma dar um trabalhinho esse aqui mesmo eu gastei dois dias só com roteiro então por isso que eu dou uma espaçada de um pro outro pra eu poder conseguir me organizar, gente. Então é isso mais um Super 8 tá chegando ao final eu fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima aí Tchau Tchau